É isso aí, rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área aí, beleza? Tá postando esse vídeo aí, explicando a parte de formação de escala maior, beleza? Pra rapaziada aí, grande masinho pediu pra mim explicar a parte teórica aí, então vou estar explicando pra vocês aí, beleza? Então, começando pela escala de Dó maior, certo? Você vai estar contando as notas musicais, pra ficar de uma maneira fácil e simples pra você estar pegando aí, beleza? Então você vai contar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Então, de um Dó a outro Dó, seria uma oitava, que não tem nenhum sustenido e nenhum bemol, beleza? Então você vai contar os intervalos que tem do Dó pro Ré, do Dó pro Ré você tem o Dó, Dó sustenido, Ré. Então, ficou o intervalo de Dó pro Ré de um tom, do Ré pro Mi, Ré, Ré sustenido, Mi, mais um tom, Então, do Mi pro Fá, são meio tom, é meio tom, aliás, é meio tom porque o Mi não tem sustenido. Então, do Mi pro Fá é meio tom. Do Mi, do Fá para o Sol, temos um tom, que é Fá, Fá sustenido, Sol. Do Sol para o Lá também temos Sol, Sol sustenido e Lá. E do Lá para o Si nós temos Lá, Lá sustenido, Si, um tom. E do Si para o Dó, nós temos meio tom, que o Si não tem sustenido, Si, Dó direto. Então, contando todos esses intervalos aí até chegar no Dó maior, temos Tom, Tom, Semitom, Tom, Tom, Tom e Semitom, beleza? Então, esses intervalos aí de Tom, Tom, dois tons, um Semitom e três tons e mais um Semitom, Então, é a base para você estar formando as outras escalas, beleza? Então, você chega no Cavaquinho, você vai executar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou, voltando, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, beleza? Dó, Sol, Dó, Aliás, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, beleza? Então, é o seguinte, essa aí é a parte teórica, a base para você estar montando as outras escalas aí, beleza? Se você ficou com dúvida, manda e-mail para mim, emersonbrasa, arroba gmail.com Ou entrar no meu site, você pode estar comprando a apostila, essa apostila de escalas, beleza? Tem mais, são 18 apostilas no total, Cavaquinho, Banjo, Violão, Bandolim, beleza? Que você pode estar comprando e estar tirando as suas dúvidas lá. Tem a apostila 14, 15, 16, 17 e 18, que são as apostilas de partes teóricas. Preparações de subidas, sequências relativas, formação de escala, formação de acordes diminutas, formação de acordes meia de minuto. Você pode estar comprando todo esse material, essa parte teórica, que eu vou estar explicando lá e fazendo a parte prática para você ver como é que é. Beleza? Valeu, Marzinho, deu para esclarecer alguma coisa aí? Valeu, valeu. Me adicione no meu WhatsApp, que é 947282488. Meu site www.emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu, galera. Um abraço.